Sejam muito bem-vindos a Classificarros e agora vou apresentar para vocês esse Hyundai Elantra ano 2013, motor 1.8 com câmbio automático, um sedã compacto, um design esportivo e de ótima qualidade, conta com faróis de neblina, sensor de estacionamento dianteiro rodas de liga leve, arodo 17, freios ABS, co-EBD, pneus ainda bem novos, bom estado de conservação só que na Classificarros você vê detalhes como esse, esse veículo é de único dono, com revisão de concessionária e você pode negociar diretamente com o proprietário, conta com acabamento em couro veja que ele é um veículo muito bem cuidado ajuste eletrônico dos bancos, temos aqui nas portas retrovisores elétricos, travas elétricas vidros elétricos nas quatro portas, acabamento lateral também em couro conta com airbags frontais, airbags laterais e também airbags no teto ar condicionado digital, uma central multimídia original Hyundai câmbio automático com modo esportivo aqui o famoso Tiptronic ajuste de som no volante, piloto automático o atendimento também do telefone com a conexão Bluetooth pela central multimídia veículo muito bem conservado com pouco mais de 80 mil quilômetros detalhes como esse desse rio da Elantra você só vê aqui na Classificarros o ajuste dos faróis, ativação de controles de estabilidade controle de estacionamento vamos mostrar mais detalhes da parte traseira do veículo temos aqui também a entrada para USB, iPod, entrada auxiliar P2 vamos para a parte externa do veículo este é um rio da Elantra, ano 2013 GLS, está vendo aqui na Classificarros apesar de ser um sedã compacto, você pode notar que ele oferece ótimo espaço interno inclusive para os passageiros da parte de trás do veículo também tem cono muito bem cuidado um veículo de qualidade que você pode negociar diretamente com o proprietário acesse nosso site, é o vocedecarro.com veja mais informações do veículo e também pegue o contato do proprietário temos aqui controle na chave com abertura do porta-malas, inclusive veja que ele oferece amplo porta-malas muito mais de 400 litros que a técnica você encontra também no nosso site o sedã compacto que oferece um potinho de espaço interno ótimo, porta-malas você tem um carro na troca, quer saber o preço, quer saber mais detalhes? acesse nosso site vocedecarro.com ou ligue 19-3243-6665 nossa loja fica em Campinas e se você precisar fazer troca ou financiamento se você quiser financiar esse carro é só falar com a nossa equipe nós temos opções ideais para você fazer a troca e o financiamento esse é o Hyundai Elantra está vendo aqui na Classify Carros em Campinas nossa Classify Carros negociando veículos e fazendo amigos